As novidades sobre isto, vamos ver como acontece, como será decidido. Em relação aos eurobonds, acho que o Primeiro-Ministro se solidarizou com a Sra. Merkel, a Alemanha tem uma posição muito dúbia, muito dividida. A Alemanha tem muitas posições. A Alemanha quer que a Grécia cumpra planos de austeridade e não quer que a Grécia saia do euro, porque já sabe que se a Grécia sair, o euro tem um problema gravíssimo e os países do sul da Europa podem dividir-se todos, podem sair do euro, pode ser uma confusão enorme e depois eles próprios sabem que tem um problema que é a quem é que vão vender os seus produtos. E, portanto, eles têm que olhar para o seu futuro e esta questão é das mais importantes de todas. Não foi falada porque a entrevista também se calhar não conseguia abarcar estes temas todos. E o nosso tempo chegou a fim. Eu agradeço a todos de terem estado na edição da noite a analisar a atualidade a partir da entrevista de hoje do Primeiro-Ministro José Sócrates. A primeira entrevista desde que chegou ao governo, ao longo da última hora e meia estivemos a analisar essa entrevista, o que foi dito, também o que ficou por dizer. Agradeço mais uma vez a todos terem vindo à edição da noite. Outro assunto do dia, o governo regional da Madeira quer esclarecimentos e exige um desmentido do Tribunal de Contas. Não é causa alegada...